Olá, tudo bem com você? Neste vídeo vamos ver alguns modelos de casas de tronco de madeira. As casas de madeira são uma ótima opção quando o assunto é economia em uma construção. Por ser feita com um material pronto e de fácil manuseio, a construção de uma casa de madeira torna-se uma boa opção para quem não quer ter dores de cabeça ao realizar o sonho de ter uma casa, como também pode economizar dinheiro e ganhar vários benefícios. Uma casa de toras é um dos estilos de casas de madeiras mais elegantes que temos disponíveis hoje em dia. Estas casas são bastante aconchegantes e podem ser construídas rapidamente, proporcionando um toque bastante rústico, sem deixar de lado a elegância. Muitos são os benefícios de ter uma casa de madeira como economia e rapidez na construção. Porém, eles vão muito além disso. Uma das características mais marcantes destas casas é o excelente isolamento térmico. E aí, o que achou desses modelos? Esperamos que tivéssemos um pouco mais e tenha gostado da seleção. Forte abraço!